Seja bem-vindo à resolução da questão 46 do nosso e-book sobre argumentação lógica. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te mostrar como resolver a questão. Caso você queira esse material, o link está aí na descrição do vídeo. Questão 46. Considere as premissas a seguir. Primeira premissa, todo quadrado é losango. Segunda premissa, todo losango é paralelogramo. Terceira premissa, todo paralelogramo é quadrilátero. E a quarta premissa, nenhum quadrilátero possui cinco vértices. Assumindo que as premissas anteriores são verdadeiras, então todas essas informações são verdadeiras, é correto afirmar que letra A, todo losango é quadrado. Letra B, todo paralelogramo é losango. Letra C, todo paralelogramo é quadrilátero. Muito provavelmente essa parte aqui da questão foi o que fez com que ela fosse anulada, mas eu vou remover para a gente poder resolver a questão. Algum quadrilátero possui cinco vértices, que seria a letra D. E a letra E, todo quadrilátero é paralelogramo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa questão é relembrar quais são essas formas. Temos aqui o quadrado, temos o losango, temos aqui o paralelogramo e são figuras que têm quatro lados. Então, figuras que têm quatro lados são quadriláteros. Nenhum quadrilátero possui cinco vértices, tá? Então, beleza. Vamos agora para nosso entendimento. Uma questão que envolve a parte de proposições categóricas e envolve também a questão das equivalências. Olha só, todo A é B. Isso aqui é uma proposição categórica que envolve o quantificador universal afirmativo. Note que ele aparece aqui, aqui e aqui. Ele aparece em três das premissas. Só que nós temos o seguinte, todo A é B é diferente de todo B é A. Eles não são equivalentes. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui que todo quadrado é losango, é diferente de todo losango é quadrado. Então, isso aqui está fora. A recíproca não é verdadeira. Aqui equivale a um condicional. Se A, então B, que é diferente de se B, então A. Então, a recíproca não é verdadeira. Todo paralelograma é losango? Todo losango é paralelograma. O contrário, não posso afirmar como verdadeira. Não é correto afirmar. Na letra C, todo paralelograma é quadrilátero. Isso ele já traz aqui, no item 3, que seria a alternativa correta. Só que a questão colocou esse E aqui, que fez com que ela fosse anulada. Então, a resposta correta seria a letra C, caso não tivesse esse E. Porque nós já temos aqui essa premissa que ele manda considerar como verdadeira. Então, isso aqui é verdade. Na letra D, algum quadrilátero possui cinco vértices? Não, nenhum quadrilátero possui cinco vértices. Então, fora. E na letra E, todo quadrilátero é paralelogramo, tá? Todo paralelogramo é quadrilátero. A recíproca não é verdadeira. Então, a alternativa correta aqui na questão, no caso, seria a letra C. Mas teve aí esse pequeno erro de digitação. Caso você queira baixar esse material, tem um link aí na descrição do vídeo. É só você clicar. Vejo você na resolução da questão 47. E aí Obrigado.